Olá, espero que esteja tudo bem convosco. O meu nome é José António Fernandes, conhecido mais que um jogo. Nasci em São Vicente Cabo Aero, eu frequentei a Escola Salesiana, junto também com o Paulinho Peira, onde estudámos juntos. Lá mesmo dentro da escola, formamos um grupo chamado Os Sete Padríficos, que eram os Sete Elementos. Eu naquela altura cantava mais em inglês, porque eu tinha uma mania de aprender música inglesa, e também através dos filmes, dos filmes que iam lá na Terra São Vicente, e a gente aprendia muito em inglês. Depois de mais tarde, se souberem que eu estava a cantar razoavelmente bem, o pai do tio de Paris foi buscar-o a Escola Salesiana, e passei então a trabalhar com o pai do tio de Paris, com o tio Goi, etc. E o pai do tio de Paris já um fanático com mim, porque ele gostava muito da música inglesa. Mais tarde, eu vi que a música indígena era somente o que eu queria, comecei a cantar a música de Cabo Verde, Mordas e Coladeiras, e comecei a desenrascar. Precisamente quando cantavam Mordas e Coladeiras, apareceu o Marcelo Caetano e o Adriano Moreira, a visitar Cabo Verde, que foram visitar Cabo Verde e a Escola Salesiana. Eu fui cantar no Palácio de Miguel, para os dois, e o Marcelo Caetano foi falar comigo dizendo que não podia cantar Coladeira, que ele não estava a sentir bem, e eu cantava duas mãos. Cantei as duas mãos, saiu bem, a Batempaula, fiquei contente, porque era jovem ainda, devia ter vivido anos. E mais tarde, o Adriano Moreira chegou ao PMI e deu um envelope. Deu um envelope, imagina, naquela altura eram 500 filhos. Fiquei contente, e meus colegas, o que foi, o pai do tio de Paris, fomos arrumar a viagem e depois fomos jantar. Durante muito tempo, cantei no grupo do pai do tio de Paris, com a Zé de São Nicolau, mas eu tinha-me em missão, porque eu cantava muito em inglês, porque um dia ir viver em Inglaterra, no sul, em Cardiff City. E precisamente isso aconteceu. Eu apanhei avião, vi Lisboa, Lisboa, Rotterdam, pois Rotterdam foi viver em Inglaterra, no sul, em Cardiff City. Lá em Cardiff City, até cantei a minha primeira música lá em Cardiff, uma música do Tom Jones, que é o de Laila. E depois, mais tarde, perguntaram-me se não sabia cantar uma música estrangeira, porque eles já estavam cheios da música em inglês. Cantei Muriola a flor. E fiquei lá no sul, durante seis meses, não consegui trabalho, porque tinha que pôr o visto. Quando as coisas não estavam a correr bem, o meu tio ajudou-me, que eu morava com o meu tio, eu peguei o avião e fui novamente para a Holanda. Lá na Holanda, consegui trabalhar. Consegui trabalhar, mas não estava contente, sempre recordando da minha terra natal, sabe-se? Comecei a entrar no estúdio, a gravar juntamente com o Bongo, a fazer o coro, a um grupo que se chamava A Voz de Cárguer. E a primeira vez que cantei no estúdio, para fazer o coro, a ojozinha, dizendo que ele era o vocalista da Voz de Cárguer. Quando eu vi que as coisas não estavam a correr bem lá em Rotardão, apanhei o comboio e vim para Lisboa, com intenções de voltar à minha terra natal, São Vicente. Porque eu lá era professor, eu cantava e trabalhava durante o dia, fazia bem e eu não estava a sentir bem na Europa. Aquela coisa, mas posso dizer que é uma tradição, nós estamos na nossa terra bem, mas com a vontade de lhe aventurar, que aconteceu comigo. Depois do meu regresso a Portugal, eu fui morar para Odivelas, mas lá em Odivelas, quase todas as frentes de semana, eu passava naquela zona de São Bento, que ali que era a zona que nós gostávamos de ouvir a música africana. Quando eu comecei a andar no Rúho de São Bento, eu ouvi a música africana por todos os lados, que nasceu essa vontade de formar grupo. Mas antes disso, o Papário e os Moraes, que eram o inovidável músico de Cabo Verde, convidou-me para ir fazer um trabalho com ele. O trabalho foi feito, eu, o Papário e os Moraes, e a ex-voz de Cabo Verde. Nessa altura, fomos gravar e o Lou Gênio fez parte do nosso trabalho. O trabalho foi muito bem feito e quem foi o orquestrador, com certeza que tinha que ser, o Papário e os Moraes, e quem ajudou-o no nosso trabalho foi o Paulo Invieira, porque o Paulo Invieira era o Teclas. Depois, mais tarde, com a ansiedade de viver na Rúho de São Bento, eu pensei em formar um grupo. Precisamente, nessa altura, conheci o Norberto Tavares, que era o Teclas. Falei com ele, ele disse que sim, e formámos um grupo com o nome de Black Power, Black Power, quer dizer, Poder Negro. Começamos a encer, começamos a encer, e depois arranjamos um indivíduo, que era para nos dar uma ajuda para arranjar trabalho. Ele não era o nosso manager, era um amigo. E conseguimos dar trabalho, quem jogou. Depois, pediram-nos para ir tocar fora de Lisboa, o primeiro sítio. Fomos tocar fora de Lisboa, foi na Covilhã, o Sporting Clube de Covilhã. A partir daquela altura, o Black Power começou a ganhar fama. E então, fomos convidados para uma editora, para gravar um disco. O primeiro disto que nós fomos gravar, foi precisamente a letra, a linha, e a música do Norberto Tavares, que é Sopirinha. Naquela altura, gravavam-se 12 canções. Começámos a ser conhecidos mais ainda. Depois, mais tarde, através do Quim Barreiros, ele ouviu a fama do Black Power. Ele foi falar connosco que nós gravámos em um tom de esconderose. Foi o disco mais bem vendido no Portugal naquela altura. Venderam 100 mil discos naquela altura. E começámos a ganhar fama, e mais fama ainda. Fomos convidados a gravar mais um trabalho. Esse trabalho, fizemos um nome, que não nos cabe ver, de esperança. Músicas bonitas, brasileiras, inglesas, cabra de Ana, etc, etc. Depois disso, o Black Power começou a ganhar a nome. O Black Power foi convidado para ir para o Lampers, então, Rotterdam. Mas eu não quis ir, porque eu já tinha havido Rotterdam, eu sabia que era Rotterdam era. Eles foram, com um cantor, vocês entenderam com um cantor, e vieram, mandaram alguém vir buscar os caras a Portugal. Eu, como que eu já amo, do Black Power, eu pus o nome, eu voltei a Rotterdam. Em Rotterdam, andamos de um lado e do outro a cantar, a tocar, a discoteca, etc. Cantando um salão que é mais conhecido, chamo Dula, no Rotterdam Sul. Com aquela ansiedade, tivemos um sonho, então, de um dia ir à Holanda, à Itália. E fomos à Itália. Vamos tocar em Roma. Tivemos lá em Roma um mês. E eu, desde criança, tinha aquele sonho de um dia entrar na igreja do Vaticano. E o meu sonho foi realizado. Depois do espetáculo, no dia seguinte, fizemos uma despedida, e avançamos para ir voltar para o Lampers. Mas, precisamente, na fronteira, por causa dos problemas de visto, e os passaportes, e essa coisa até de Cabo Verde, tivemos muitos problemas. Dois de visto, dois colegas meus, ficavam na Alemanha. Os outros que iram para a Holanda. E eu, como fui, como conheciam o Sardau, o município chamado Arthur Sardau, também fomos a do Sardau para a embaixada de Cabo Verde, para pedir ajuda. Não conseguimos ajuda. Porque eles foram à embaixada de Holanda, pediram o visto, não deram. Então, os dois colegas meus, mandaram para Portugal, através da embaixada de Cabo Verde. Eu fui a Holanda, com as sequerias na Holanda, o outro colega, eu, teve mesmo problemas lá, lá dentro de Rotterdam. A partir daí, e enviaram o meu colega para Lisboa. Três de Lisboa, três de Rotterdam, conseguimos voltar para Lisboa. Voltamos para Lisboa, fizemos uns trabalhinhos, hoje fizemos um novo disco, chamado Black Power Is Back. Quer dizer, Black Power já mudou. Is Back. Começamos a trabalhar, começamos a trabalhar, mas mais tarde, dois colegas meus, que tinham duas namoradas lá em Rotterdam, resolveram casar. E eles foram para Rotterdam, o Norberto, mas o irmão, o Totó, foram para os Estados Unidos. O Black Power, lá que tinha o que desfazer. Depois do Black Power desfez, eu fiquei com a ansiedade, de entrar com um outro conjunto. E o outro conjunto, que eu entrei, eram os amigos meus. Tinha um grupo chamado, Africa Star, o que eu estava formado há três anos. Eles convidaram-me, porque gostava muito de mim, não só com pessoas, mas também por causa do meu repertório, que eu cantava tudo um pouco, e ainda canto tudo um pouco. Eu fui para o Africa Star. No Africa Star, começamos a trabalhar, 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 e fomos convidados a tocar na Feira Popular. Começamos a tragar Lisboa por uma conta ou outra. Depois, houve um convite, para nós fazermos um disco. E depois, de fazer o primeiro disco, o meu disco que eu fiz com o Black Power, com o Africa Star, escuto, chamá-lo-se, Pulir São Ben. Foi um disco, de um disco também meu. Bem, bem. Fez vários sucessos, sucessos em Portugal. O disco vendeu bem. Depois, mais tarde, resolvemos gravar um outro disco. Depois, fazemos o segundo disco, que se chamava, o I-Sync, do Bob Marley. Se vem, letra e música, é minha. O I-Sync, do Bob Marley. O Africa Star, tocava, meus honores de boeta, de uma ponta ou outra. Mas sempre, 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 com muita gente. A gente começava, matinés, aos domingos, e fazíamos história, ao sábado, à noite. Portanto, era todas as finas de semana, e periados, no dia desta. O último trabalho do grupo, foi o Bilotinho. Além do trabalho do Bilotinho, o último disco, eu fiz a solo, seis trabalhos, Pica Péu, Tenha Cajuba, Dança Viola, Carnaval, e depois do Carnaval, fiz, homenagem, a Sintema Dóis Morais, de 1900, e o último, foi, Chan Wong. Ainda continuam ativo, quem quiser fazer um convite, não se esqueçam, Joe Black Power, Joe Africa Start. Todos estes trabalhos, que já oferei, vocês podem encontrar, em, Sons da África. Termino a minha entrevista, com grande abraço musical, e até bem. e aí, Legenda Adriana Zanotto